Na terça-feira, 29 de junho de 2021, às 19h, aconteceu o quarto show de talentos do Fundamental 1 do Unigral, colégio que tem a missão de desenvolver no indivíduo, por meio da educação significativa e inovadora, sua capacidade de tornar a sociedade mais íntegra, justa e feliz. 18 vídeos foram exibidos no evento online, 3 jurados, para uma disputa acirrada, que premiou 3 alunos. Em terceiro lugar, a aluna Gabriela, do quarto ano, recitou sua poesia, A Vida Inteira. A vida inteira a gente deu um abraço, deu um passo, deu um amasso. A vida inteira a gente beijou, a gente gritou, a gente dançou. Mas a vida deu um passo, depois uma amassa e ela gritou. Eu cansei, vou levar tudo que eu tenho de bom para pior. E hoje estamos correndo contra o tempo. A vida nos deixou de um jeito rico. Mas ainda tenho esperança e ainda vou dançar uma dança para comemorar quando a vida voltar. No segundo lugar, teve a pronúncia perfeita do inglês da Helena Neto, cantando Thousand Years, do filme Crepúsculo. I have died every day waiting for you, darling don't be afraid, I have loved you for a thousand years, I love you for a thousand more. E em primeiro lugar, a Lara deu um verdadeiro show de talento, usando as mãos e a voz em uma cantoria que homenageou a escola. Música E quem quiser acompanhar a transmissão completa, só acessar o Facebook da escola. Lembrando que as matrículas estão abertas. Agende um horário pelo telefone 19-3656-0294. Colégio Unigral. O melhor é estudar aqui. Sobe só. Música 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 Música